Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, estou aqui ao lado do Sr. Jorge, ele e a filha dele, a Mônica, entraram em contato conosco para realizar o recerto de são seco. Ele já é um velhinho, já tem em torno de 12 aninhos, está magrinho, dá pra ver aqui que ele está bem magrinho, os ossinhos, seus olhinhos estão com secreção, o narizinho também. Então saindo daqui nós vamos direto para a clínica veterinária Morada dos Animais, onde a doutora Fabiana Sargasso irá realizar a avaliação dele. Então continue acompanhando o nosso trabalho e colabore. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.